Música Olá, eu sou a Gabriela Marques e hoje no programa Faz o Que? Nós vamos falar sobre a musicoterapia. Nessa edição do Faz o Que? Você vai conhecer o profissional que utiliza a musicalidade em processos terapêuticos. Como será a formação do musicoterapeuta e a sua atuação no mercado de trabalho? Afinal, será que tocar o instrumento, ouvir música ou cantar traz benefícios para a saúde? Essas e outras perguntas do Faz o Que? Responde pra você. Fique ligado aqui na TV UFG. Música A gente vai conhecer agora a Natália Guimarães, que é pré-vestibulanda e decidiu esse ano fazer vestibular para a musicoterapia. Natália, por que você decidiu por esse curso? Então, eu sempre achei muito interessante a música, sempre gostei muito de música. Eu decidi porque eu acho muito legal você poder ajudar uma pessoa fazendo uma coisa ainda mais que você gosta. E você sabe o que o musicoterapeuta faz? Quais as áreas de atuação que ele tem? Pode atuar em pesquisas, fazendo pesquisas sobre música, aí as sessões são filmadas e tal. E tem também, tipo, igual lá nas oficinas da UFG. Tem lá trabalho também com autista. E eles ajudam a música com a pessoa a desenvolver mais. Alguns, eles emitem sons, alguns ajudam a desenvolver a falar, eles se aproximarem mais das pessoas. Como é que você está se preparando para a prova de habilidade específica? Eu faço o curso de oficina de música lá no UFG, que é o preparatório para o vestibular, tanto teoria como instrumentos também. Músicaoterapeuta tem a ver com música, né? Então, acho que dá a entender que tem algum relacionamento. O musicoterapeuta faz terapia com músicas. Ele usa os dois conjuntos, música e terapia, para o bem da pessoa. Eu acho que é isso. O musicoterapeuta, ele trabalha na área de terapia com musicalização, com determinadas pessoas que necessitam de tratamento. Ele ajuda muitas das pessoas a se tratarem, sim, o desenvolvimento pessoal também, né? Através das músicas. Ele trata da pessoa através do som, da música. Você coloca uma música, tem uma tristeza. Coloca outra música, tem uma alegria. Outra saudade, outra solidão. E assim, sucessivamente, depende da música que você ouve. A gente vai conversar agora com o Sir Alberto Pontes, que é musicoterapeuta e trabalha na área de educação infantil. Sir Alberto, responde para a gente o que o musicoterapeuta faz. Bom, o musicoterapeuta, ele trabalha basicamente com a música, da forma a qual nós conhecemos, né? Todo esse universo musical, mas também trabalhamos com os elementos da música, ou seja, o ritmo, a harmonia, a melodia. E ele busca desenvolver no cliente, no paciente dele, toda a potencialidade, seja na área a qual ele foi designado para trabalhar. Nós temos basicamente algumas técnicas ou métodos de intervenção musicoterápica. Nós temos a questão da improvisação, a questão da recriação, da composição e da audição. Mas, cada musicoterapeuta tem a sua particularidade no campo em que está atuando. Por exemplo, na minha área de atuação, nós trabalhamos muito com canções infantis, com cantigas de rodas. E o nosso trabalho aqui visa auxiliar os professores no desenvolvimento da fala, na questão da contagem matemática. A gente vai conversar agora com a Lara Teixeira, que é musicoterapeuta na área da pediatria oncológica. Lara, como é que você vê o mercado de trabalho para o musicoterapeuta em Goiás? Hoje nós já temos a musicoterapia em instituições de saúde e de ensino. Instituições privadas, públicas, temos nos CAPs, temos em hospitais como Araújo Jorge, hospital de urgência, clínicas particulares. Então, a gente pode trabalhar propostas de composição musical, quando o paciente compõe a própria música, trazendo algum conteúdo interno dele. Crianças, por exemplo, de zero a sete anos, gostam muito de trabalhar em improvisação musical. Que em musicoterapia, são canções criadas na hora, trazendo aquilo que emerge da criança. Fantasias, sonhos, dificuldades. Então, elas usam a música, muitas vezes, como metáforas. Utilizam os instrumentos musicais para externar alguma coisa de dentro delas. Em 1978, a formação superior em musicoterapia foi oficialmente reconhecida pelo Conselho Federal de Educação. Para ser um musicoterapeuta, é preciso que você se capacite em um curso de graduação ou pós-graduação. Som, ritmo, melodia, harmonia. É com esses elementos que a musicoterapia se desenvolve. Essa modalidade terapêutica aplica técnicas ativas e receptivas de intervenção, voltadas para reabilitação, tratamento e prevenção de problemas psicológicos e físicos. O atendimento pode ser individual ou em grupo. Nas técnicas ativas, o paciente é estimulado a tocar instrumentos, recriar e compor, sempre com o acompanhamento do profissional. A técnica receptiva, mais indicada para pacientes com dificuldades motoras, é baseada na audição musical. A UFG foi a primeira universidade federal brasileira a oferecer a graduação em musicoterapia. A Escola de Música e Artes Cênicas é a responsável pelo bacharelado, que já completou 12 anos. Os detalhes sobre essa formação você acompanha daqui a pouco. Programa Faz o Que? Esclarecimentos profissionais na TV UFG.